Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração poderosíssima. Na força do meu grande mestre pai Zé Pilintra e Maria Navalha, faça por treze dias seguidos. A pessoa amada não vai resistir um segundo mais distante de você. Essa oração é infalível, você vai ficar de queixo caída, vai ficar pasma ou pasmo com a rapidez que o mestre que o mestre e meu pai Zé Pilintra e Maria Navalha traz pra você. Tá bom, meu bem? Faça por treze dias fé e pensamento positivo. Faça comigo Saravá umbanda Saravá umbanda Saravá umbanda Saravá umbanda Saravá meu mestre pai Zé Pilintra Saravá minha mestra Maria Navalha Ó minha querida Maria Navalha E pai Zé Pilintra Quero que fulano de tal nesse momento E em todos os momentos de sua vida Sinta-se hipnotizado pelo nosso amor Ó minha amada Pomba Gira Que fulano de tal Possa imaginar-nos junto o tempo todo Desejar meu cheiro Meu sabor E sentir feliz comigo Que fulano de tal Durma Acorde E respire Pensando nas nossas intimidades Que sinta arrepios Ao lembrar que eu fulana de tal Existo Somente para ele Fulano de tal Que lhe cause cegueira Quando se possível for Se imaginar Com outra mulher Sua imaginação Não conseguirá realizar Essa cena na sua mente nunca E fulano de tal Perca O prazer com qualquer outra mulher Principalmente Com fulana de tal Que fulano de tal Ao olhar outras mulheres Nunca mais sinta Prazer E sim Nojo por elas Que sinta atração e desejo Somente pelo meu corpo Meu cheiro Meu gosto Meus carinhos Meu rosto A minha pele A minha voz Dará prazer A fulano de tal O meu mestre Pai Zé Pilintra Minha querida Mentora Maria Navalha Que tudo em mim Fulana de tal Seja perfeito Para satisfazer Todas as fantasias Eróticas Românticas É tudo Nele Fulano de tal Somente eu Fulana de tal Tenho E sempre terei Esse poder Sobre fulano de tal Que fulano de tal Fique sobre Fique sempre Muito ansioso Desesperado Enlouquecido Para me ver Escutar minha voz E quando escutar Que fulano de tal Sinta o coração Bater acelerado De tão emocionado Que ele vai estar E todas as vezes Que ele ouvir a minha voz Fulano de tal Sinta o corpo queimar De tesão e calor E prazer Todas as vezes Que fulano de tal Me ver Ou escutar A minha voz Fulano de tal Vai sentir o corpo Estremecer De alegria A paixão Por mim Que o corpo De fulano de tal Se enlouqueça Ao me ver Que fulano de tal Fique sem saber O que Fazer ao me ver E com fé Que rezo Essa oração De amarração A Maria Navalha E ao meu mestre Paz Zé Pilintra Fulano de tal Vai ficar Epinotizado Por mim Desejando Me beijar Sem parar Que fulano de tal Que fulano de tal Esteja neste momento Desesperado Por querer Ficar comigo Que fulano de tal Chore E desespere Por mim Fulana de tal E desespere E desespere Por mim De saudades E ao me ver Ele fique Cheio De vigor E vai sentir O coração Disparar De emoção Por estar Comigo Fulana de tal A saudade Vai ser Tão forte Que ele vai Ficar comigo O mais rápido Possível E vamos viver Em paz E feliz Que nesta hora Fulano de tal Sinta uma tristeza Por estar Longe de mim E que tudo Que fulano de tal Veja É que sou Perfeita Fiel E justa Com ele E que não Permita Que ninguém Fala mal De mim Fulano de tal Vai ficar Louco De saudades Ciúmes Amor Paixão Somente Por mim Fulana de tal Todas as vezes Que fulano de tal Estiver comigo Vai me ver Como uma deusa Uma única deusa Uma mestra Na arte do amor Da conquista Da sedução E tudo Que ele adora Está feito Minha pomba Que fulano de tal Sinta muito Ciúmes de mim E que demonstre Esse ciúme Para que eu Fulana de tal Possa Presenciar E acreditar No sentimento De fulano de tal Por mim Ainda que fulano de tal Sinta muito medo De me perder E tenha mais amor Por mim Fulana de tal Fulano de tal Irá sentir Até o fim Dos seus Dias Dias Amor Ciúme Loucuras E paixão Somente por mim Fulana de tal Meu mestre Paz Epilintra Maria Navalha Minha mestra Eu peço Eu creio Eu quero E eu decreto E eu decreto Fulano de tal Dentro de Vinte e quatro Horas Na minha vida Humilde E manso Como um cordeiro Me amando Definitivamente Assim eu Creio Assim eu Quero Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem Divina Beijo no seu coração Paz e luz Pra você Paz e luz Pra todos